Esta não é a primeira vez que a Fundação Clóvis Salgado realiza a montagem de La Traviata. O drama de Verde também foi montado aqui há oito anos, em 2010, sob direção de Mário Corrade. A gente vai aproveitar para matar as saudades dessa belíssima versão e mostrar para você o primeiro ato dessa famosa história de amor e tragédia. A versão que você assiste agora tem regência do maestro Roberto Tibriçá e traz como solistas Rosana Lamosa, Marta Emili e Lício Bruno. Um ótimo espetáculo e a gente se vê de novo semana que vem. Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL